É isso aí pessoal, o prefeito de Cacimbinha está aqui na Feira do Gado aqui hoje, na Feira do Gado aqui no sítio Rambi de Bão. É isso aqui, o prefeito está aqui ó, com a presença é o Hugo, aqui na Feira do Gado aqui no sítio Rambi de Bão. Esse um tá quem que vai ser? É o Roberto. É o Roberto. Ah certo, é isso aí, rapazinho o movimento tá aqui, tá show de bola aqui ó. É isso aí, o prefeito aqui de Cacimbinha, fazendo presença aqui na Feira do Gado aqui no sítio Rambi de Bão. E aí, tá por aqui também? Vai, vai, vai. Ó, vai. Ó, vai. Vamos lá, vai. E bastante gente agora. E bastante gente hoje é o prefeito de Cacimbinha, aqui na Feira do Gado aqui no sítio Rambi de Bão. Fala Léo Hoje não tem muito gado não, agora a gente tem muito Fala Léo, hoje está comprando um gado Vou ver comprar um gadinho hoje Hoje aqui nós vamos fazer uma visita com o povo de João Cujibão De cinco, cinco vizinhos Sete, isso aí Hoje o prefeito de Caciminha está em presença aqui na Feira do Gado Aqui no sítio João Cujibão É isso aí É o Roberto Wanderlei Pronto, é o Hugo Prefeito De Caciminha É isso aí Ô prefeito Hoje veio presença aqui na Feira do Gado, aqui no Rombo de Mão Vai comprar um gadinho hoje Acompanhando aqui, conhecendo aqui a movimentação É muito importante para o comércio aqui local Para o pessoal aqui da região, para o pessoal aqui da região E a gente tem que incentivar e estamos juntos aqui Exatamente Vamos ver se você come aqui uma carnezinha assada Tomar uma dozinha também para esquentar as orelhas hoje e para passar o domingo feliz Rapazes aqui tem dois que gostam de tomar um O Tonho da Banha e o Galeco do Gado Daqui a pouco eu devo me matar com ele Você vai encontrar umas pessoas que não gostam de tomar, viu É isso aí eles gostam, viu Olha, o João Wander conhece ele aí, deixa o João Wander O João Wander conhece Vamos para cá para nós conhecermos ele O João Wander, prefeito de Caciminha e Político, primeira linha e Roberto Wanderlei Doutor Wanderlei, deputado estadual e na reputada federal A gente tem bastante gente aí É isso aí, rapazes aqui Hoje está topa aqui a fila do gado aqui Não tem muito gado não, agora a gente tem muito aqui Vai mandar agora, manda aí Não, não, não Vou mandar um abraço para minha filha As minhas três filhas que eu tenho em São Paulo Os três gêmeos e os meus três netos É, isso aí Um abraço para eles Com certeza, está valendo aí Valeu aí, tia Beleza, valeu O Galego aqui é o que não gosta de tomar uma pintura aqui Vai ver a família toda aí É mesmo, a família toda aqui do Galego hoje aqui, ó Fazendo presença aqui, ó É, eu me desenho, é Que tal, que tal dentro do hotel? O hotel! Finalizando em Lagoinha dos Tonheiros Sai o grito dos vaqueiros e toda a população Em homenagem a Zepa e a Vilaque Esmeralda sem fracasso e todos da região Cavalgada da amizade Reúne muitas pessoas, cavaleiros e amazônia Sente jovens Vilaque, Esmeralda, recorta essa ferrovalda Saudade do seu passado Do tanto leite, o arroz de tempo de mora E a família, filho e douro, filho e livro velho Lembrando pra vocês que a Feira do Gado aqui acontece Os dias de domingo a partir das 7 horas Deixar o convite pra todos vocês que não estão presentes Hoje e comparem-se aqui na próxima feira Na Feira do Gado Opa raporró, é só o garo anjo Hoje tá bom, dá a festa Será que ele vai crescer mais? Vai ver o calãozinho do manuvasse Vai crescer mais não, Thaís? Vai não, vai Esse tantozinho rola E aí, tudo bom? Uma festa linda, tá aqui, viu? A primeira vez que tu viu essa aqui foi? É a primeira vez? É verdade, isso aí, ó Juntos e misturados Uma festa boa aí com os meninos aí, ó E hoje tá bom aqui Uma festa linda Com certeza Beleza, hein, valeu Manda aí Com certeza Eita rapaz, é só o ouro aí É mesmo? E chama na bota aí, ó É mesmo, galera? Ele que é tatuada Esse é o baixinho que é tatuada Eita rapaz, aqui é O gado hoje tá pouco Agora a gente tem bastante hoje Cadê o seu patrão? É o Giovanna É isso aí, ó Tá bom, vem Tá bom, vem É isso aí Oi Juntos e misturados Prefeito hoje em Caciminha Fazem presença aqui na feira do gado Aqui no Sinto Rampo em Gibão Ó, João, vamos entrar o... Vai vender? Vamos entrar, vamos entrar Vamos entrar no Sinto Rampo em Caciminha É mesmo, olha, olha o homem é forte, olha o cachininho, isso gosta de uma pitú, né? Eee, pitú? Não sei que era outra coisa. Olha o Jovani aqui, olha. É o Jovani, esse é o corredeiro forte, o Jovani. É o companheiro lá na roda, que agora é o bicho é valente. Cadê? Não quero você, não quero ir com ela. Compra essa outra. Não, aí não vai. Compra a outra, filho. Bora! Bota o pé do vizinho, olha o Javão do Pelo. Achei que veio. Olha o peito. Vamo, pô. Vamo? Vamo, pô. E eu pego essa? Ele está na mesa de estar aqui Olha, olha aí o ministro da mesa do meu negócio O ministro da mesa tá fixa Olha aqui o ministro da mesa do meu negócio Olha aí o ministro da mesa do meu negócio Está com o mensário já E tu vai tomar uma mão? Boas-lhes! Toma a sua! Oh, na door O que é isso? 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 Estão fazendo agora, viu? Estão vendo aqui agora Direto de São Paulo, está vendo Dô, manda um recado aí E isso aí já está famoso Mas o vice, esse é famoso! É o... O Amaiés Beto, meu irmão! Meus amigos em Campinas! Aquele católico que me colocou algumas terras! Olha! O feijão é da... O bicho é do descanso! Parece que a caminheta está por baixo! É isso aí! É a tua vanderia! É a tua vanderia! É a tua vanderia! É a tua vanderia! Vem agora! É a tua vanderia! 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 É o seu nome, agora eu vou finalizando! Se vocês curtam, compartilham e comentem! Direto aqui na Feira do Gado no Romba e Ribão! No canal Pinga de Zil! Valeu e até o próximo vídeo, se Deus quiser!